O presidente do Tribunal de Justiça assumiu hoje de forma interina o governo do Estado. O desembargador João Henrique Blasi assumiu o cargo em cerimônia na Casa da Agronômica Residência Oficial do Governador. Blasi fica no cargo de forma interina até o próximo domingo, 29 de outubro. O presidente do Tribunal de Justiça substitui o governador Jorginho Melo, que vai para uma missão oficial no Panamá em busca de investimentos para o Estado. Blasi é o quarto na linha de sucessão e fica no cargo em virtude da viagem oficial da vice-governadora Marilisa Ben ao Chile e da ida do presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, na missão de Jorginho Melo. O governador em exercício já cumpre a agenda nesta quarta-feira.